A TV Brasil transmitiu a decisão do Campeonato Brasileiro da Série D. O Botafogo conseguiu segurar a pressão do River e ficou com o título. Mais de 40 graus para esquentar o apoio de 40 mil torcedores que lotaram o estádio Albertão para incentivar a equipe do River contra o Botafogo de Ribeirão Preto. No primeiro tempo, poucas chances para as duas equipes. Na etapa final, o River foi para cima do Botafogo. Fabinho tentou de fora da área. O maranhense Célio Codó quase fez de cabeça. Precisando de apenas um gol para ser campeão, Célio Codó tem a melhor chance da partida. Mas Nenéca apareceu para impedir o gol. Nenéca faz milagre em Teresina! A pressão aumentou e Fabinho arriscou novamente. Aos 45 minutos, o River desperdiçou mais uma boa oportunidade com o Eduardo. O toque para fora do Eduardo! Fim de jogo. Festa do Botafogo campeão da Série D de 2015. Campeão, campeoníssimo brasileiro da Série D conquistando o seu segundo título nacional. Além de River do Piauí, Botafogo de São Paulo, Ipiranga do Rio Grande do Sul e Remo do Pará garantiram vaga no Campeonato Brasileiro da Série C em 2016. Lembrando que você pode acompanhar em 2016 aqui na TV Brasil os campeonatos brasileiros da Série B, C e D.